Vem comigo, vem comigo, olha essa aqui, hein? O cabra foi lá no centro de saúde, Fred Silveira volta agora com a gente, mas não era pra procurar atendimento, não. Ele foi lá porque ele não tem vergonha na cara, e ele foi lá pra fazer o quê, Fred? Pois é, Branquinho, esse aí foi pra atrasar a vida dos outros, né? Porque ele entrou lá nesse posto de saúde e acabou levando vários objetos e também muitos materiais. Esse tenente está aqui ao meu lado, vai conversar com a gente sobre essa situação, porque ele levou tudo que encontrou ali na frente, né? Diversos objetos. Boa noite, tenente. Boa noite. Esse indivíduo, ele fez o que a gente chama de arrombamento, né? Vulgarmente conhecido por arrombamento. Foi a transposição de um obstáculo. A porta fechada, a janela, ele quebrou isso, passou pro lado de dentro do posto de saúde e levou lá alguns aparelhos de medir pressão, de medir termômetro, material de limpeza. Balanças. E quando o vigilante acionou o serviço da via 190, que a nossa equipe deslocou até o local, esse indivíduo, ele evadiu lá do local, mas ele ficou omiseado em um contêiner ali próximo, dentro do próprio complexo lá do posto de saúde. A nossa equipe fez o adentramento, conseguiu encontrá-lo e os objetos que ele portava ali, é o que dava pra ele carregar em mãos, ele levou. Ou seja, o que tinha pra levar, que ele conseguia, levou. Exatamente. E aí, além do prejuízo da ordem financeira aí pra o posto de saúde, o desgaste, né? De ter que repor o pessoal que vai ficar sem o atendimento naquele período, naquele tempo ali, etc. Agora, tenente, ele já tem passagem, é usuário de drogas, ele falou o que faria com esses objetos? Ele faz... normalmente, ele não quis pontuar nesse sentido aí, mas normalmente é a venda, né? Vende aí por um valor irrisório, ele é usuário de drogas, tem várias passagens por furto, daqui mesmo da região metropolitana de Aparecida. Ou seja, Branquinho, o tenente tava explicando pra gente aqui justamente esse comportamento. O cara entra pra, de fato, atrasar a vida das pessoas que precisam de atendimento. Porque todo esse material que ele levou, como termômetro, máquina de pressão, balança, e alguns objetos, inclusive de limpeza, dessa unidade de saúde, ele acaba passando pra frente pra conseguir ali valores pequenos. Tudo isso pra usar depois entorpecente. Agora, ele foi preso, que fique preso e que responda por esse crime. Detalhe, não é a primeira vez, já tem diversas passagens e continua aí dando o trabalho pra polícia, Branquinho. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço aí a disposição das equipes policiais e parabéns também pelo trabalho que eles têm desempenhado. Daqui a pouco a gente volta.